Os Ventiladores, episódio 22 Ok, despertador tocou bastante Ah, mano, mano, produção, mostra o canal aí, por favor Vamos lá, Venti Daimon Quem foi o traiçoeiro? Mano, a gente estava em 1599 com 1598 Quem é esse traiçoeiro que cancelou a inscrição? Quem é esse traiçoeiro que desinscreveu? Pera, a pessoa que der deslike nesse vídeo é o paradeiro desse caso Ideia boa, Cláudia Acho que é o Pedro Emanuel É É o Pedro Emanuel Esse é o paradeiro, não precisa nem saber o que é o paradeiro É o paradeiro, é o Pedro Emanuel Pera Como você entrou aí, Aqua? Está muito apertado Eu tenho uma técnica de Esconderijo altíssimo Uma técnica Que eu vi na China Técnica chamada Pega essa técnica Aí você vai entrar em lugares super apertados Nossa Meu Deus Como é que o Itachi foi pra lá lá em cima? Pra lá Só se for pra lá mesmo Eu entrei Eu utilizei a técnica Ra-suína Ra-suína Meu Deus Ra-suína Meu Deus do céu Que piada ruim Samsung Maxi Plus Samsung Maxi Plus é muito traiçoeiro Travesso Meu Deus do céu Ai ai LG Eu? Não, outro LG Esse aqui Uma técnica tem que utilizar a levitação O que? A levitação Como é que tu faz isso? É É Ronel, vem aqui comigo Vamos lá Viu? Essa técnica chama-se levitação Que é a raiz-suína Nossa Nossa Esmarime Oi Oi É outro Esmarime Esmarime novo Oi Pega um copo d'água ali pra mim Aff Meu Deus Toma LG Vamos ver isso Como tu entrou aí Eu utilizei a técnica do Aqua Assim É só que essa é muito mais fácil Que a minha técnica Mas é a mesma técnica Oxi Ei Vamos ver quantos ventiladores Cabem no 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 57 Bora 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 Pera Agora eu sou uma geladeira Que peninha né Eu abro do outro lado Ah então vou ficar no mesmo caminho Utiliza a técnica Raiz-suína Nossa Mas não queria fazer essa técnica aí Ué 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 Que que ela armou esse? Em um minuto Em um minuto Em um minuto Um minuto O cenário vai explodir Caraca 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 Cadê o relógio 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 aqui Relógio Relógio Um minuto Um minuto Crono É Temporizador Temporizador Um minuto Um minuto Minutos Quatorze 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 Três Dois Dois Dez Nove Oito Sete Um Horas Hora zero Hora zero 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 Um minuto Um minuto Iniciar Um minuto Bora Qual é o apartamento? Acho que é o 43 Bora Bora Um minuto O canto grego Nem nos avisou Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu também vou ficar aqui Vou ficar aqui Quarenta segundos Eu vou ficar aqui também Os potes vão ficar aqui Os potes de sorvete Samsung Max Plus Entra Trinta segundos Metade Fica aqui Fica aqui Fica aqui Vinte e sete segundos E eu que tenho Sair desse peso aqui Ai meu peso caiu Mas tudo bem Dezoito segundos Ai meu peso quase quebrou Verdade Mariminho antigo Ai bora lá Ai Ai Faltam mais Tantantantan 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 Faltam mais dez segundos Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Tantantantan Tantantan 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 E vai Tantantan Ai Bora pro nosso térreo O térreo É um bom lugar É caraca Nunca vi de térreo Verdade C50 Vamos lá Com seu centáureo Pera Tefal Com seu centáureo Vai mais pra lá Ai Eletrolux LZ57 Vocês podem ficar dentro de mim Tá bom Fracassado Quem é? Tunísia Aquela seleção faca Ela saiu ganhando Primeiro Agora tá perdendo Ah Tunísia e Brasil Panasonic Esse pessoalzinho aqui Aqua Samsung DI Mondiolince Agora só falta o LG Cadê o LG? Aqui tem Pera O carrer tá bloqueando Esse aqui Partiu Né? Ai Aqui Partiu de novo Até que enfim Ele caixa de volta Tem que botar Super Bonder E o último Só falta o Ronywell E o Hitachi Acabou Esses daqui Migraram para apartamento 43 Fim Exato Exato